Eu recebi um, nós recebemos, né, nossa equipe recebeu um vídeo de uma moradora lá do Paranapungá. Ela tá braba, tá revoltada e veja só porquê. Vocês veem, ó, essa água, vê a nojenta que vem de lá de cima, ó. Ó, vem lá de cima, de lá tudo vem água, ó, tá vendo? Tudo vem água aí, ó. E para tudo aqui na porta da minha casa, essa água podre, nojenta. A gente tira, tira, mas os vizinhos soltam água lá e vem água de novo pra cá. Eu queria ver com vocês, o que eu posso fazer com isso? E olha só, dona Romana, fica tranquila, tá bom? Nossa equipe já tá em deslocamento e já, já chega aí na rua da senhora pra ouvir o seu problema. Afinal de contas, eu sempre falo, o seu problema é o nosso problema. Tem um B.O., conta com a gente, beleza? Eu mostrei no começo do programa aquele vídeo da dona Romana. Tá braba, tá revoltada. Porque todo dia ela vê essa cena aí na porta de casa, olha aí, ó. É água empoçada e ela fala no vídeo. É água suja, vindo de pia, de esgoto, com tudo. Ela não tem papas na língua, não. Abre o áudio pra ouvir mais uma vez a dona Romana. Olha aí pra você ver, ó, essa água, a nojenta que vem de lá de cima, ó. Ó, vem lá de cima. De lá tudo vem água, ó, tá vendo? Ó, tudo vem água aí, ó. E para tudo aqui na porta da minha casa, essa água podre, nojenta. A gente tira, tira, mas os vizinhos soltam água lá e vem água de novo pra cá. Eu queria ver com vocês, o que eu posso fazer com esse negócio? Então vamos fazer o seguinte, eu vou nessa aqui, meu diretor? Posso ir nessa aqui porque a Daye Oliveira já vem chegando ao vivo aqui junto com a gente. A Daye, tá me ouvindo? Sim, sim. A Daye, tá me ouvindo? Coloca ela então no vídeo aqui. Daye, minha querida, a gente pegou você no flagrante aí, tá bom? Mas não tem problema não. Fala pra mim, minha querida, qual que é a rua que você tá aí? E já conseguiu conversar com a dona Romana, que mandou aquele vídeo pra gente revoltadíssima. Tá revolta essa dona Romana, né? Bom dia. Bom dia, Rúdia. Bom dia a todos na audiência do TVC Agora. Essa é a palavra, revoltada, né? No nosso dia a dia, revolts é o nome. Olha, a dona Romana está aqui ao meu lado, junto com o esposo, o seu Carlos, tá? Bom dia, bom dia. Nós vamos conversar já já, porque primeiro, Rúdia, eu vou mostrar. Olha só, o problema é justamente aqui. Ó, a água, nesse momento, não tem aquela água que nós vimos no vídeo, porque a dona Ramona já precisou limpar, tá? Mas, ó, a gente pode ver que tem um pouco de água aqui. Inclusive, mau cheiro, viu, Rúdia? O problema vem aqui, ó. Essa água, ela escorre cerca de 100 metros. Vou até me posicionar aqui melhor pra poder mostrar. Essa aqui é a rua Aniceto Arão, tá? E a água escorre por mais ou menos 200 metros. E como a casa da dona Ramona é na esquina, então, o problema é maior, porque a água para justamente aqui. Então, essa água vem por aqui, escorre por aqui. E olha só, ela passa por essa rua, que é a Anizerabe, aqui no bairro Paranapungá. Nós podemos ver que é um bairro pequeno, as ruas completamente estreitas. E tem muitas casas aqui ao redor. Mas nós vamos falar com quem vivencia este problema todo dia. Dona Ramona, bom dia mais uma vez. A senhora mandou esse vídeo revoltada. E o problema é que não é de algumas semanas, não é de um mês, é de dois anos nessa vida. Já tem muito mais de dois anos, que dois anos tem que eu moro aqui, nesse bairro. Então, já tem muito mais de dois anos essa água aqui parada. A água vem de lá dos vizinhos, que os vizinhos lavar roupa, lavar quintal, jogar água com cocô de cachorro, com tudo de lá, vem tudo para cá. E aí sobra para a senhora limpar? Aí sobra para mim, porque vem para a porta da minha casa. Você mesmo viu e sentiu o mau cheiro que tem nessa água. Então, eu estou revoltada por causa disso, porque eu já liguei para a vigilância. A vigilância não fez nada até agora. Aí, o que eu pude fazer? É chamar vocês para mostrar. Quem sabe eles vêm. Dona Ramona, o problema é que falam que não é só a senhora que reclama, claro, porque nós vemos muitas casas aqui. Então, é difícil até manter um diálogo com a pessoa responsável por jogar essa água suja todo dia. É difícil, porque a pessoa joga, lava a roupa, joga a água para a rua, tudo que lava, lava a água para a rua. Aí fica aqui, em posse aqui, na porta da minha casa. E olha só, Rude, é o seguinte, Rude e todos que estão acompanhando aí de casa. Olha só, aqui na dona Ramona, tem essa entradinha aqui, a calçada rebaixada. Dona Ramona tem uma filha que mora aqui no bairro também, com duas crianças. E aí, o que acontece? Como a filha dela está constantemente aqui, quando ela vai passar com o carrinho, porque ela tem dois bebês, né? A dona Ramona tem dois netinhos, dona Ramona e o seu Carlos. Fica difícil até mesmo passar aqui nessa calçada rebaixada. Por favor, mostra mais uma vez, a água imposta justamente aqui, ó. Como eu disse no começo, a dona Ramona já precisou limpar hoje de manhã uma água suja. E repito, aqui está um mau cheiro terrível, tá? Então, fica difícil até mesmo passar aqui. Vamos agora conversar com o esposo, né? O Carlos também vivencia. A dona Ramona, que costuma limpar um pouquinho mais, eu imagino, mas o senhor fica incomodado também, sem dúvida. Aqui é de segunda a segunda, essa água aí, escorrendo aí. A gente já não aguenta mais. Nós já procuramos até o povo da prefeitura, mas ninguém faz nada não. Ninguém fez nada. Já contactaram a vigilância, já pediram para vir aqui mutar e nada até agora? Nada até agora. Nós não temos uma resposta de tamanho nenhuma. E outra também. Para tirar essa água daí, tinha que ter uma boca de lobo. É uma coisa que nesse bairro não existe. Eu não sei como é que projetaram em um bairro e não fizeram. Para onde as águas vai. Nossa. E olha só, no começo, um pouquinho antes, muito obrigada, viu, senhor Carlos. A dona Ramona estava me explicando o seguinte, Rude, que aqui já tiveram problemas maiores, inclusive, né? Porque hoje nós vemos aqui que está tudo asfaltado. Por favor, Max. Nós vemos que está totalmente asfaltado, né? Tem alguns buracos aqui, remendos, porém, aqui tinha uma valeta e o problema era ainda pior. Rude, volto com você aí no estúdio. Na verdade, Day, eu quero aproveitar o embalo aí, quero que você pergunte para esse casal, muito solícito também, simpáticos, né? Tão bravos, obviamente, mas receberam aí a nossa equipe com o maior carinho também. Pergunta para eles o seguinte, porque nesse caso, eu acredito que todo mês eles pagam conta de água e na conta de água vem ali, além do consumo, vem o valor que a gente gasta também de esgoto, porque também é cobrado isso na conta de água que chega todo mês. Ou seja, acredito que no bairro tem, então, saneamento básico, esgoto, água, tudo certinho. E aí, acredito que eles pagam isso na conta, mas será que o vizinho lá de cima não está pagando esgoto, não está jogando a água da pia, da roupa, tudo no esgoto? Porque se não estiver fazendo isso, a fiscalização pode multar esse cidadão que está jogando água que deveria ir para o esgoto, está jogando na rua. Isso é passível de multa, viu? Rúdi, eu te ouvi um pouquinho aqui pelo celular da dona Ramona, estou com um problema no nosso retorno. Direção, por favor. Olha só, Rúdi, é exatamente o que você falou, esse problema. Todos nós pagamos esgoto, inclusive do ano passado para cá, nós tivemos um aumento enorme em relação à cobrança da taxa de esgoto. E como o Sr. Carlos reclamou aqui, aqui precisava de uma boca de lobo. Não vemos. Por favor, vamos mostrar aqui as quatro pontas das esquinas. Nós não temos nem ali naquela esquina, naquela rua, onde o nosso negrafista está mostrando, dos dois lados, muito menos aqui, nessa outra esquina também. Não temos, então, essa água para aqui. É um problema muito sério lidar com esse incômodo. O mau cheiro, a água parada, o outro vem, limpa a sua casa e suja a casa do vizinho. Eu volto com você aí, Rúdi. Essa situação da água empossada, a gente viu ontem, hoje novamente no vídeo que a dona Ramona mandou para a gente. Mesmo num dia seco que a gente está hoje, não tem chuva, a gente continua vendo água empossada aí. E a origem do problema, encontrou? Oi, Rúdi, novamente. Olha só, encontrei, tá? Inclusive, fui até a casa de uma das moradoras aqui do bairro, próxima à casa da dona Ramona. Dei o espaço, perguntei o que está acontecendo, o porquê deste problema. Porque se fosse só a água, Rúdi, tudo bem. Mas o problema é que quando a gente tem cachorro nas nossas casas, né? O que a gente tem que fazer? Pega o cocô ali com uma pazinha, joga fora. Não dá para pegar e jogar isso junto com a água para lavar. Por quê? Você limpa a sua casa e suja a água de outra pessoa. Dona Ramona, tentamos. Demos o espaço para a pessoa se pronunciar e ela preferiu ficar quieta. É, fazer o quê, né? Mas é que nem eu falei para você. Eu quero é que a vigilância venha ver essa situação. Porque é eles que têm que fazer isso daí. Eles que têm que vir e ver a situação que está acontecendo aqui. Não é um dia, dois. É mais de dois anos que está assim. Então, não tem como a gente sobreviver num lugar desse. Exatamente. E, Rude, olha só. Vamos mostrar. É um pouquinho só. Só que, olha, é o suficiente para gerar um mau cheiro. Na câmera, né? As pessoas que estão em casa não vão acompanhar. Mas tem algumas moscas aqui, ó, sobrevoando. É um mau cheiro muito forte. Bate aquele ventinho aqui. E, como eu disse, as casas muito próximas, um bairro muito pequeno. Tem escola aqui. Então, quando vem aquele vento mais forte, né? Isso chega na escola e muito mais distante. Olha, a dona Ramona disse o seguinte, Rude, que aqui no bairro não tem boca de lobo em lugar nenhum. Somente se aproximando da avenida. Então, vamos mostrar aqui, ó, toda a extensão dessa rua. Somente daqui a umas quatro quadras, lá na frente, é que vai ter uma boca de lobo. Então, é claro, se os moradores pagam a taxa de esgoto, paga a conta de água certinho. Então, por que não vir aqui resolver, pelo menos verificar, né? A possibilidade de instalar bocas de lobo aqui. Por quê? Pelo menos vai resolver o problema. Mas não é só isso, né, Rude? A consciência de cada um. Vai lavar a calçada? Tira primeiro a sua sujeira. Dona Ramona, muito obrigada. Olha só. Vamos tentar, né? Fazer essa ponte para resolver o problema. Isso não é, não somos nós, não é a TVC agora, não é a DAI, não é o Rude. Isso é uma reclamação da senhora e de outros moradores, que inclusive também tentamos conversar com alguns, viu, Rude? Mas alguns não estavam em casa, por isso que não conseguimos. Mas tem outros moradores, como a dona Ramona diz, que reclamam também. Dona Ramona, esperar uma solução agora. Eu agradeço muito a TVC por ter vindo, por ter filmado, entendeu? E eu espero que com essa gravação a vigilância sanitária acorde e venha ver a situação. Muito obrigada, dona Ramona. Alô, alô, vigilância sanitária, bairro Paranapungá, rua Aniceto Antônio Arão, com a rua Anizerabe. Olha só, tá? Por favor, dê esta atenção. Vocês têm o canal da TVC agora aberto para se pronunciar, tá? Dar uma posição. Sanessu também, tá? Estamos com o canal aberto às autoridades competentes para dar um retorno à dona Ramona e aos outros moradores para resolver este problema. Volto com você, Rude. Minha querida, meu muito obrigado. Um forte abraço para você. Um abraço também aí para a dona Ramona, para toda a família dela, para todos do Paranapungá que estão dando uma audiência incrível para a gente. Infelizmente, eu tenho certeza que com a nossa audiência, eu tenho certeza que tem gente da Vigilância Sanitária assistindo este programa, tem gente da Sanessu assistindo este programa, porque nós somos absolutos aqui. Somos nós que estamos todos os dias nas ruas da cidade buscando a informação, buscando a notícia e ouvindo o povo. Infelizmente, não é esse o caso, não vou falar esse o que é o caso, mas infelizmente, às vezes, faltam alguns detalhezinhos tão pequenininhos, tão pequenininhos, que pode fazer toda a diferença, que é só ouvir a população para saber qual é o problema e aí sim buscar a solução. A gente vai cobrar, viu, dona Ramona? Fica tranquila, porque o nosso compromisso é com o povo. Fica tranquila, porque o nosso compromisso é com o povo.